Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do meu vídeo pra pedir o like, galerinha, porque é muito importante mesmo E bom, galera, essa vai ser meio que o início da segunda temporada de Boruto, galerinha Como assim? Bom, vai continuar a história, tá ligado? Tudo como foi na primeira temporada Mas o que vai acontecer, galerinha? Seguinte, vai ter novos inimigos, novas pessoas, tá ligado? Vai ter novas coisas, vai ser muito louco, galera, o que eu tô pretendendo fazer aqui, mano Mas eu vou precisar da ajuda de vocês, velho, vocês vão ter que me ajudar, mano Bom, pra quem leu o mangá vai entender mais esse episódio, tá ligado? Mas vocês vão ver que tem a ver com uma organização nova que tem a ver com as marcas do Boruto e do Kawaki, mano Sério, vocês têm que assistir e, mano, deixar o seu like aí no vídeo, beleza? Então é isso aí, eu espero que vocês curtam e avaliem aí embaixo porque é muito importante, beleza? E, velho, todos os dias, oito e dez, segunda temporada de Boruto Demorou, galera? Eu não sei se eu vou continuar colocando duzentos e pouco no final do episódio Ou se eu coloco segunda temporada Desde aqui nas questões, se eu prefere que continue nos episódios Ou que coloque segunda temporada ou 2.0, mano Então é isso aí, fiquem com o vídeo agora, deixa o seu like, valeu! Calma, calma, calma! O que você fez? Eu sou gay, para a minha dimensão Mas o que você vai fazer com eles lá, tio Sasuke? Vou deixar eles lá presos por enquanto, porque eles não podem ficar aqui Mas... mas... você tem certeza que lá é seguro deixar eles? Tenho! Certeza absoluta! Ninguém mais além de você tem acesso! É uma dimensão mais um pouquinho diferente que eu conheço Tá, tudo bem, mas cuidado, hein? Lembre-se que é a Sarada ainda, é sua filha e é a minha amiga Tu é o quê? A minha amiga Seu Sasuke, ela não é mais a minha esposa Você casou com ela! Ela não é mais a minha esposa É sim, você tá de olho na Sumire, né? Ela não é mais a minha esposa É sim, pronto! Ela me trocou pra outra pessoa! Ninguém te trocou, já falei que ela tava possuída Ela me trocou Você tá voltando a ser criança que nem antes, Boruto Não tô voltando a ser criança, mas ela trocou Eu tenho o trabalho todo pra ficar fazendo a reforma na vila E eu tenho o trabalho também de ficar investigando coisas de Ototsuki por aí Coisas de outras organizações Até a organização antiga que... que eu nem quero falar muito Aquela organização cara Que começou a dar as caras de novo Calma, mano... como assim? Organização cara? Eu já ouvi isso antes Lembra aquela vez lá que tu enfrentou o Tchou Didi? E ele acabou falando pra você da marca da sua mão Que... que ele perguntou se você era da organização... daquela organização estranha? Meu Deus, faz tempo! Faz muito tempo! É, então... Houve dices que... eles tão por aí de novo Essa organização cara... Você... não, 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 não Pera, deixa eu te entender Essa organização cara... que me deu a marca, então? É E pro Kawaki também? É... eu acho que talvez... O Momoshiki tenha a ver com isso também Então essa organização tem meio que a ver com o Momoshiki É E também com o Konototsuki inteiro É Só que a gente não sabe o que eles querem O que eles querem fazer com a gente Por que que eles deram essa marca Mas será que eles deram as caras agora, tio Sasuke? Porque eu devoltei o Kawaki? Talvez isso mesmo Ai meu Deus do céu! Só falta Tem alguma coisa a mais sobre a sua organização? Quem são os integrantes? Tem nome de alguém? Alguma coisa do tipo? Não, só sei que eles vão por aí Eles querem algumas coisas como receptáculos Receptáculos, então... Eu sou meio que um... É, um... Mas eu acho que eles falharam com você, eu acho Por que será? Saiu do controle Porque o Kawaki, ele meio que sempre foi mandado por alguém Será que sempre a gente achou que era do Konototsuki, do... Do Momoshiki, sempre foi essa organização que mandava no Kawaki? Talvez, talvez Porque aquela marca É, tem uma marca que tiraram foto, mandaram uma foto pra gente Que tinha a mesma marca que a do Kawaki Então quer dizer que se eles deram as caras agora Vai vir mais gente com essas marcas atrás da gente, então Sim Ai meu Deus do céu São pessoas encapuzadas Encapuzadas? É Mas você não tem nada, não sabe quem é ninguém Nada, 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 nada Ai não Esse é o problema, nada Como que eles conseguem agir sem a gente saber de alguma coisa? Fazer o que, Boruto? A gente faz o que? Tá, calma, a gente tem que manter o pé no chão agora A gente tem que fazer o seguinte Sassi, cadê você? A gente vai ter que avisar outras vilas Avisa todo mundo, todo mundo mesmo Que essa organização tá de volta E a gente tem que tomar muito cuidado, tá bom? Tá, tá, eu vou fazer isso mesmo Vou mandar um dos falcãos meus pra um lugar, tá? Tá bom, então Vai lá e me encontra em casa daqui a pouco, tá bom? Tá, tô indo Então essa organização que foi responsável por tudo Pela minha marca, pela marca do Kawaki Por tudo Não é possível, porque eles seriam de volta O que será que esses caras querem comigo? Ai, que droga Eu não posso cortar o Boruto Tomara que ele não acorde Ele vai ver minha investigação aqui Tá, tá, vamos ver Tem que ver aqui Ai, meu Deus, eu bebo meu café Ai, não Ele vai acordar Ai, não Não, 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 não Não, não, Boruto Dorme, queridinho Dorme Pode sonhar com o Makunai O que é que você tá fazendo aqui? Nada, não, nada Não tô fazendo nada, nada Nada, não é nada aqui O que que é isso? Ai, tô com sono O que que é isso? O Sasuke O que que é isso? Então, né Eu descobri algumas coisas Ahn, continue Então, existem indícios que isso aqui era uma foto de uma das organizações Da organização cara, entendeu? Calma Essas marcas eu conheço É a minha marca e a marca do Kawaki É, então Parece que tem a ver mesmo com esses caras Essa marca também Parece que eu já vi em algum lugar Essa meio que parece uma estrela Eu já vi em algum lugar Você não me lembra onde Sim Sim Ahn, por que você tá tentando esconder isso de mim? Boruto, é que eu queria investigar Sem precisar de tanta agressividade, entendeu? Bom, tudo bem A gente vai ter que avisar Você vai avisar outras vilas sobre isso? Ai, já teve investigação com o Namaro E também existem indícios que pessoas da Vila da Névoa sabem sobre isso Vila da Névoa Eu não gosto daquele lugar Desde quando eu era um garoto Eu não gosto muito daquele lugar, né? Tá Tá, tudo bem A gente tem que continuar investigando E saber o que que eles querem O que que eles querem com a gente, sabe? Por que que tem uma marca que tá na parede? Por que? Ah, aquele doutor lá Ele falando isso Tem uma boa noite pra você O doutor começou a fazer mais Armas ninja tecnológicas E eu não quero armas ninja tecnológicas Boruto, você começou de novo com essa história? Tio Sassi já perdeu a essência do mundo ninja Mas para, Boruto Você tem que saber evoluir Saber evoluir Beleza, quando eu era um garoto E usava aquele negócio na minha mão Todo mundo me criticou, né? Ai, Boruto Você tem que entender Que as coisas não são que nem aquilo Aquilo lá era pra te treinar mesmo O seu próprio modo Não era uma coisa vale tudo, entendeu? Agora O mundo real é diferente Você sabe que com essas armas tecnológicas Ninjas que nem são tão poderosos Podem ficar poderosos, né? Sim, mas arma tecnológica não serve só pra armas Entendeu? Tipo de luta Existem coisas que, por exemplo Paraplégicos voltam a andar, Boruto Pessoas que não tinham nenhum tipo de chakra Conseguem usar chakra com aquilo Entendeu? É, a gente tem que tomar cuidado por isso Não cair nas mãos erradas, tá? Você deixou as pessoas da Ambu Junto com esse cientista Que eu não gosto, Drillie? Existem indícios que existem armas Que conseguem até agora A partir de nada Soltar Rasenga Te dore Não é isso Existe desde quando era criança, não existe? Não tô falando armas de pulso Que você precisa de chakra, entendeu? Falando armas onde qualquer pessoa pode fazer isso Entendeu? Qualquer pessoa pode fazer um Rasenga? É E os treinamentos ninja de Sasuke? E não é um Rasenga normal É um Rasenga múltiplo Você vai atirando E vai Um monte de Rasenga Meu Deus Esse cara vai estragar o mundo ninja É Ele tá evoluindo E talvez isso seja o futuro mesmo Não vamos mais usar nossas mãos E sim armas Você concorda com isso? Não Eu não concordo Eu também não Eu acho que o ninja tem que treinar Ele tem que fazer Se esforçar, sabe? Pra ser um ninja mesmo Saber fazer as coisas Mas A gente tem que evoluir junto então, Boruto Se todo mundo tá conseguindo isso A gente tem que evoluir junto Se as outras vilas tiver E a gente não tiver A gente vai ser um fraco Entendeu? Fraco Nem o Naruto falava pra ti, lembra? Isso é verdade Mas Eles nunca vão ser mais fortes Que a gente mesmo Tipo, que sabem fazer Eu tenho até Lembra, né? Aquela luva Que Lembra? Seu pai tinha Que conseguia sugar Chakra Ah, isso não vale Ai, meu Deus Tá bom Tá, mas guarda essa luva Ela vai ser essencial pra gente depois Tá Ah, e agora eu tenho que fazer uma coisa Tenho que encontrar uma velha amiga minha Que velha amiga sua? Ah, nada Tio Sasuke Que? Tio Sasuke, vem aqui O que que é aquilo? Você falou que aquela organização Era de mascarados Encapuzados e mascarados, sim Será que são eles? Não sei Será que tem alguma coisa? Eu vou até eles como Hokage, pera Entra Ei, vocês! Quem são vocês? Eles estão mascarados no meio da minha vila Ah, Tio Sasuke! Cuidado Tio Sasuke! Boruto! Tio lá atrás Eu acho que são eles mesmo Tio Sasuke Que eles estão atrás de marcas de maldição Será que eles estão atrás da minha marca, sei lá Alguma coisa do tipo? Eu acho que sim Ou até mesmo É a sua marca de maldição Não deixe eles Eles são fortes Eles são resistentes Ah, que malditos Calma, Tio Sasuke Vou te ajudar Já sei o que eu vou fazer Saiam da minha vila Sada seladora de alma Cuidado, Tio Sasuke Cuidado com isso Malditos, malditos, malditos Eles ainda conseguem resistir a isso? Eu não acredito nisso É, parece que eles são poderosos Será que eles também têm as marcas nos corpos deles? Eles conseguem resistir Eu acho que eles têm marcas que conseguem resistir a isso Tio Sasuke, vai! Rile Sharingan, vai! Ah, Shidori! O Nair de Shidori Vai, Tio Sasuke! Relaxa, eu consigo Boa, 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 boa Ah! Boruto Malditos Só falta mais um Só falta mais um Ele tá tentando fugir Você não vai fugir da gente Você não vai fugir da gente Tá entendendo? Ah! Boruto, fica pra trás Eles estão fortes O que você vai fazer? Eles têm selo contra você Eles não levam muito dano Sério? Ah! Márcio Sasuke! Você não percebeu que você não consegue bater neles direito? Tá Derrotamos Quer dizer que Então quer dizer que Eles conseguem combater contra você Boruto Meu Deus do céu Eu vi alguma coisa Meio que saindo de um deles Tá com você? Ah, pera Calma, calma, calma Calma aí Aqui Calma aí Aqui Aqui que o Sasuke O que? O que você tá falando? Boruto Vou pegar sua marca de volta Cuidado Hã? Isso era meio que uma Uma isca então Como assim? Ele quer realmente pegar a minha marca de volta Pera, pera, pera O Saruto também não tem? Ah Será que Não Não Não, não, não Não, tu só Chama Vai ver o Saruto agora Meu Deus do céu A gente vai ter que fazer Saruto! Meu Deus do céu Essa organização então Eles vão começar a atacar a vilão novamente Isso não é possível Ah Que droga